Jogando em Curitiba, sem medo de empreiteira O juiz Sérgio Moro, matador de petroleira Matador, matador, matador de petroleira Procurou pelo Brasil e nas contas do estrangeiro Uma prova que servisse contra o Lula Guerreiro Onde está a assinatura? Tu que não tem escritura Não encontrou Sérgio Moro, nada no nome do Lula Guarujá, Guarujá, Guarujá e um triplex No Guarujá, um triplex No Guarujá, um triplex Se não der vai essa mesma tenta colar com durex No Guarujá, um triplex No Guarujá, um triplex Se entrega, Luiz Inácio Ah, eu me entrego sim Se entrega, Luiz Inácio Ah, eu me entrego sim Vai ter milhões lá fora que vão lá gritar pro fim Dizendo que eu sou gangue Sou Mandela, sou Lenin Se entrega, Luiz Inácio Ah, eu me entrego sim Se entrega, Luiz Inácio O povo quer voar lá E quer ver lá Lula de novo Mas o povo quer voar lá E quer ver lá Lula de novo Tá contada a minha história, a verdade imaginação Eu espero que vocês tenham prestado atenção Que assim com esse governo A Petrobras vai ser quebrada Que o petróleo é do povo E o Brasil virou piada Mas que o petróleo é do povo Mas o Brasil virou piada Mas que o petróleo é do povo Mas o Brasil virou piada Mas que o petróleo é do povo E o Brasil vai ser quebrada